Cães e humanos têm um laço verdadeiramente incrível. Habilidades incríveis, companhia e total leonade fazem dos cães nossos melhores amigos. Nesta série, investigaremos a surpreendente ciência por trás desses seres impressionantes. Desde cães de resgate, cães bombeiros e até o cão da casa ao lado. O que torna os cães seres tão extraordinários? Cães Extraordinários. Episódio 3. Nesse episódio, examinaremos os poderes que alguns cães têm, explorando como essas habilidades são possíveis. Nos reuniremos com o professor Huffman na Nova Zelândia, acompanhando o trabalho dele e de sua equipe, tentando descobrir se os cães sentem a tristeza de seus donos. Acho que todo mundo que tem um cão concorda que eles nos entendem. O Schnauzer is camp que consegue prever quando os pacientes de um asilo estão à beira da morte. Ele sabe quando alguém vai morrer, ele sente quando alguma coisa está errada. E vamos conhecer Peter Pongrass, que passou 10 anos tentando descobrir como os cães se comunicam entre si através dos latidos. Os cães ouvem a diferença. E isso pode ser um sinal de que isso tem um significado para eles. Você está assistindo a Cães Extraordinários. A habilidade de um cão de sentir quando o seu dono está triste sempre foi um dos principais aspectos de nosso relacionamento com eles. Os olhos de um cãozinho fixos em nós parecem estar cheios de empatia. Mas será que esse sentimento é real? Nos últimos 15 meses, o professor Teddy Huffman e sua equipe de estudantes com base na Nova Zelândia submeteram 58 cães de todos os tamanhos, formas e raças a uma série de testes. Sua investigação destina-se a descobrir se os cães realmente conseguem detectar sinais e mensagens de emoção humana. Acho que todo mundo que tem um cão concorda que eles nos entendem. Isso é plausível porque criamos esses animais há pelo menos 14 mil anos. Então eu achei que poderíamos analisar isso através da ciência. Em anos anteriores, foram feitos vários testes para explorar os efeitos neurológicos da interação entre homem e cão. Os resultados indicaram que as concentrações de hormônios relacionados à euforia aumentaram em ambas as espécies durante uma interação prazerosa, enquanto os níveis dos hormônios do estresse diminuíram. Trata-se de um benefício óbvio para o homem e cão. Mas seria a liberação dessas substâncias químicas em nosso cérebro que dão uma sensação positiva e que nos fazem pensar que nosso cão entende o que estamos sentindo? Elizabeth Shogan se ouviu falar sobre a pesquisa do professor Huffman e seus anônios em Danadim, Nova Zelândia, e se voluntariou junto com seu cão para participar. Eu acho que os cães têm desenvolvido particularmente uma maneira de estarem sintonizados com os humanos, com quem vivem. Quando eu entro numa discussão mais alterada, ele vem e fica do meu lado. Das experiências reais que fazemos para avaliar se o cão entende as emoções humanas, chamamos a primeira de tarefa de referência social, e ela envolve um robô. O robô sairá de uma caixa e, em seguida, eu executo uma das duas condições, que são uma expressão de medo ou uma expressão feliz. A segunda tarefa é uma tarefa de comando. O cão receberá um prêmio e eu vou falar a palavra saia. Miss. Como se eu estivesse brava ou feliz. Saia. Ou com nojo. Ai, saia. E sairei da sala por um minuto. Depois disso, virão os sons de um bebê. O cão poderá me ver parcialmente escondida, atrás de uma barreira, e eu vou fazer um som que poderá ser de um bebê chorando ou balbuciando algo. Tarefas individuais menores constituem um processo mais amplo. Todas elas têm o mesmo foco, que é trabalhar que tipo de coisa um cão faria se ele entendesse emoções. Como um cão reagiria? Tivemos alguns resultados interessantes até agora nessas experiências. Será mais provável que um cão se aproxime de um brinquedo se alguém reagiu alegremente em relação a ele, em vez de reagir com medo. Se uma pessoa dá uma ordem para que o cão largue um alimento e faz isso mostrando-se irritado, o cão vai esperar mais tempo do que se a pessoa tivesse dado o mesmo comando em uma voz alegre. Achamos que se o cão ouve um choro, ele responde de forma diferente. Levanta mais a cabeça, o que é um sinal de interesse e também um sinal de que está tentando entender o som. Resumindo, os cães parecem responder diferentemente a uma expressão de medo e a uma expressão feliz. E isso é consistente com a ideia de que os cães entendem, de certo modo, a expressão emocional. Como um cão consegue fazer isso? Usamos a parte frontal de nosso cérebro em vez da parte emocional. Os cães não. Eles ainda usam a parte emocional. O resultado é que eles nos leem extraordinariamente bem. Provavelmente melhor do que nós lemos as outras pessoas. Eles estão mais familiarizados com a interpretação de nossa linguagem corporal, com as alterações no nosso cheiro, que captam nossa emoção dessa maneira. Nesse sentido, os cães são melhores do que nós na leitura das emoções. O melhor órgão sensorial de um cão é seu sistema olfativo, ao qual eles sempre recorreram para a sua sobrevivência. Cientistas especialistas têm debatido há um bom tempo a teoria de que, como os cães têm esse apurado olfato, eles conseguem realmente farejar nosso humor. Quando experimentamos reações emocionais como medo, acredita-se que também produzamos feromônios. Parece que os cães conseguem captar esses sinais à medida que nosso corpo emite mudanças de odor. Uma mudança em nosso estado emocional resulta em uma mudança no odor de nosso feromônio, que os cães conseguem detectar. Selen Shaw é uma das voluntárias desse estudo. Algumas pessoas dizem que não, mas se você está feliz ou se você age como um bobo ou de um jeito animado, certamente ele reage a isso. Ele começa a correr em círculos, latir e querer brincar. Se o meu parceiro e eu estamos conversando, ele fica bem no meio de nós, com as orelhas para trás e tenta se aproximar para ganhar um carinho. Muitas vezes isso funciona. Se formos analisar de maneira crítica, eles são animais, mas ainda assim, essa capacidade de entender as emoções humanas é algo único. Sabemos que os cães sempre foram os melhores amigos do homem, e acho que donos de cães de antigamente criavam esses animais por causa de algumas de suas características. Uma delas é a empatia. Uma boa explicação seria dizer que os cães possuem essa empatia e percebem as emoções humanas mais do que pensamos. A equipe da Nova Zelândia ainda tem um longo caminho a percorrer antes de chegar a conclusões científicas concretas, mas os resultados iniciais sugerem que os cães podem realmente compreender como estamos nos sentindo. Em Ohio, Estados Unidos, outro cão parece ter capacidades ainda mais surpreendentes quando parece fazer previsões consistentes, e alguns diriam perturbadoras. Homem e cão têm vivido felizes lado a lado por milhares de anos, mas será possível que poderíamos estar ligados também na morte? Será que um cão consegue prever com precisão a morte iminente de um ser humano? Um cão realmente extraordinário vai fazer esse teste, SCAMP. Suas habilidades têm deixado os proprietários da caça de repouso onde mora surpresos e silenciados céticos. Em resumo, SCAMP prevê quando os pacientes vão morrer. SCAMP, um schnauzer que vive na casa de repouso de Pines, em Kenton, Ohio, com sua dona Adeline, previu nada menos que 40 mortes desde que chegou aqui. Isso é mais do que 50% das mortes que ocorreram na casa de repouso desde que ele chegou aqui, há seis anos. Deidre é uma enfermeira e antiga dona de SCAMP. Foi ela quem o trouxe para cá e descobriu seu talento incomum. Ele passou muito tempo aqui com essas pessoas. Ele sabe quando alguém vai morrer, ele sente que alguma coisa está errada. E veio para o corredor latindo. Desde então, SCAMP late e dá repetidas voltas ao redor da cama dos residentes que estão para morrer. Determinado ao ficar ao lado dessas pessoas, em suas horas finais, ele se recusa a deixar o quarto onde elas estão. Para os funcionários, o que a princípio parecia ser uma coincidência, logo se tornou um padrão regular impossível de se ignorar. Parece que toda vez que havia uma morte, ele ficava cada vez mais estressado. Mas o que nós estávamos percebendo também, é que ele estava alertando os funcionários. Cada vez que alguém estava muito doente, ou encontrávamos um brinquedo do SCAMP na cama de alguém que estava morrendo. E isso começou a acontecer cada vez mais. Uma senhora estava morrendo, e aconteceu de irmos verificar, e encontramos a vaquinha de pelúcia dele na cama dela. Então começou a ficar visível que ele visitava as pessoas quando elas estavam morrendo. Chegou ao ponto de que, se não percebêssemos que a pessoa estava morrendo, ele ficava latindo agitado e arranhava a porta do quarto da pessoa. Ele ficava latindo até alguém ir até o quarto da pessoa. A seguir, vamos descobrir o que pode ser a causa do incrível sexto sentido de SCAMP, e conhecer um pesquisador na Hungria que está descobrindo a maneira como os cães se comunicam entre si através de latidos. Cães Extraordinários Cães Extraordinários Os especialistas especulam a possibilidade de um incrível olfato de SCAMP ser a causa de seu suposto sexto sentido. Os cientistas discutem sobre o fato de o olfato de um cão ser capaz de captar determinadas substâncias químicas liberadas por seres humanos à medida que seus órgãos vitais começam a se deteriorar. E isso atrai o cão para um paciente em particular. Se observarmos o focinho de um cão, na verdade o focinho de um cão adulto, a metragem quadrada do espaço responsável por farejar nesse focinho é maior do que a metragem quadrada do corpo todo dele. Ali tem uma área de superfície enorme para captar odores. Além de seu focinho, eles têm um órgão no céu da boca que não compreendemos, porque nós não temos este órgão.